E agora a gente fala de política, Josival Pereira comenta o projeto da Câmara para atualizar o plano diretor de João Pessoa. Boa noite, Josival. Boa noite, Charles. Boa noite, Paraíba. O presidente da Câmara Municipal de João Pessoa, o vereador Dino, revelou numa entrevista ao programa Tambaú Debate nesta sexta-feira que a Câmara já recebeu, enviado pelo Poder Executivo, ou seja, enviado pela Prefeitura Municipal de João Pessoa, o projeto que tenta atualizar o plano diretor de João Pessoa. Um plano antigo, um plano feito aí no início dos anos 80, já foi atualizado uma vez e está nos últimos anos, segundo o Dino, cerca de 15 anos, ou seja, mais de 10 anos sem atualização. Esse plano diretor é preciso, claro, ser atualizado periodicamente. Então, no início do próximo ano, no início de 2023, a Câmara deverá ser palco de um grande momento de discussão, de debate extremamente importante para João Pessoa. Vai ser criada uma comissão, uma comissão técnica, para analisar a proposta da Prefeitura de João Pessoa. A Prefeitura já fez consultas à população, mas essa consulta precisa agora ser debatida mais amplamente. O plano diretor é o principal instrumento de desenvolvimento, de orientação do desenvolvimento de uma região. É preciso o plano diretor que orienta para onde a cidade vai andar, a forma como a cidade vai andar. E essa discussão hoje é uma discussão fundamental. Fundamental. Que tipo de construção a cidade precisa? Onde a cidade precisa ser construída? A questão do ambiente, do meio ambiente, que não tem sido muito discutida aqui na cidade de João Pessoa. Mais recentemente, por exemplo, São Paulo. São Paulo, quando fez uma atualização do plano diretor há algum tempo atrás, orientou que as edificações deveriam estender para o interior, para o supúrbio, para os bairros, basicamente ao lado daquelas avenidas por onde passavam os ônibus. Isso cresceu em São Paulo a tal ponto que agora, numa atualização, já estão orientando que a construção seja feita um pouco mais para as laterais. Ou seja, tirou daquela confusão do grande centro um pouco para o interior, que é para poder também urbanizar. Tem uma discussão muito grande sobre, por exemplo, os estacionamentos, o trânsito, sobre transporte. Tudo isso, João Pessoa, qual a cidade que nós queremos para o futuro? Tudo isso pode ser debatido pela própria população, pelas entidades, pelas lideranças, agora no próximo semestre. Eu estou trazendo essa informação agora, até para preparar os espíritos de toda a sociedade para esse momento que João Pessoa tem que viver. E tem que viver o máximo, de forma importante. As pessoas precisam participar, precisam influenciar, precisam dizer a cidade que quer no futuro. Então, o plano diretor, a atualização do plano diretor de João Pessoa já está na Câmara e vai ser debatido profundamente, deve ser profundamente. A Câmara não pode querer aprovar assim, de qualquer jeito, no próximo semestre. Obrigado, Josival, pela sua participação. Na segunda-feira ele está de volta por aqui.